Legal, olha, nesse vídeo hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a configuração da placa-mãe para quem monta aí o seu próprio inversor de tensão com essa plaquinha aqui, tá bom? Vamos aqui para a bancada, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da configuração dela. Beleza gente, olha, está aqui a plaquinha, bem, vamos dar uma olhadinha no formato dela, essa aqui é para 2000 watts e ela já vem configurado para você usar ela em 24 volts para 220 e às vezes a pessoa precisa configurar ela para trabalhar em 12, 127, então vou mostrar para vocês o que precisa ser feito para que ela trabalhe com 12 volts e entregue 127 no transformador, basicamente nós temos que configurar a EGS, que é essa plaquinha aqui, olha você vai precisar fazer aqui, olha, o jampeamento, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui tem o jampeamento que é um pinguim de solda, você vai tirar daqui e dar um pinguim de solda aqui simples, ela vai trabalhar em 60 hertz que é a tensão da rede elétrica aqui no Brasil ela vem configurada da China para 24 volts na bateria, 220 corrente alternada na saída e com 50 hertz então, aqui na plaquinha você muda para 60 hertz e aqui embaixo, olha, se você olhar, nós vamos ter dois jampeamentos olha, esse jumper que eu fiz aqui, joguei daqui para cá, esse jumper é quem? é esse resistor aqui, olha, é esse resistor aqui na plaquinha você vai jampear, colocar um fio daqui para cá, ou seja, você vai anular esse resistor para você não ter que tirar ele da placa, você vai jampear dessa ponta para essa outra ponta aqui pronto, a placa já está configurada para trabalhar em 12 volts o outro detalhe, para a gente jogar ela para 127 volts, nós vamos fazer um jampeamento aqui, olha, nesse diodo então, olha, do outro lado da placa, aqui, olha, nesse lado do diodo aqui você vai fazer um jumper, que é esse fio preto caindo para cá fazendo isso aqui também, observe aqui na placa, você que tem essa placa aí que é muito comum você vai fazer isso aqui, jampear, pronto fazendo então isso, você tem, né, o jampeamento no resistor para ele virar 12 volts e o jampeamento aqui, olha, desse diodo que vai puxar a perninha aqui para essa ponta aqui, pronto, 127 volts basicamente é só isso que você precisa fazer automaticamente tem outros controles, olha, você tem que ver aqui, olha, os ajustes está vendo, esses quatro trimpots aqui de... na verdade são cinco trimpots você tem que fazer depois todo um ajuste para ele poder trabalhar, enfim e você que se interessa, que gosta, quer se especializar em montar e também consertar inversor de tensão eu convido você a conhecer o nosso curso de montagem e manutenção de inversores que está na descrição desse vídeo se você gostou, vai lá, venha se capacitar e se qualificar aí para aprender aí sobre inversores valeu, até a próxima! Tchau, tchau!